E meus amigos, o Luffy no dia 5 está mais próximo do que nunca, e agora tudo que eu vejo no anime pra mim é uma referência. E sério mano, só faltam 7 episódios e eu já tô com ansiedade batendo forte. Mas pra quem tá com ansiedade mais forte ainda, olha só essa cena aqui que é praticamente o basamento da animação oficial. E esse dia 5 do filme Red, quase nem dá pra ver, não nos resta nada a não ser esperar e manter o hype aceso.